Música Podcast do Marketing Brasil de volta, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio. E olha, não esquece de ativar o sininho no Spotify, no YouTube, para ser avisado das atualizações toda quinta-feira, novo episódio para vocês. Hoje, nós vamos conversar com uma influenciadora digital 60+, que é a nossa ideia hoje, trocar um pouquinho ideia e quebrar alguns estereótipos relacionados à questão da idade, principalmente no mercado de trabalho. A nossa convidada é a Mireia Borges, seja muito bem-vinda. Obrigada, estarei aqui conversando com vocês. Que legal, a Mireia está aí nessa vida de influenciadora digital muito antes desse termo existir, né, Mireia? Já faz mais de 10 anos. Já fazem 15 anos, tu acredita? 15 anos, que legal. Que legal, a gente se conheceu lá muito atrás, muito lá no início, é, e hoje é com muita alegria que eu recebo ela aqui para trocar ideias com a gente e nos inspirar um pouquinho. Que bom, que bom. Te apresenta um pouquinho melhor para nós, então, para o público que não te conhece, né, e fala da tua trajetória até chegar nessa tua atuação de hoje em dia. Tem tempo no programa? Gente, tudo bom? Eu sou a Mireia Borges, eu tenho 65 anos, sou mãe de três filhas, vó de dois netos e sou uma influenciadora digital de 60 a mais, mas fui há muitos anos atrás blogueira. Então, como é que eu vou dizer, o meu percurso é grande, vocês me desculpem que eu estou com uma sinusite horrível, mas o meu percurso é grande e de batalha, muita batalha até chegar aqui, bastante. Conta como é que iniciou essa tua, esses teus primeiros contatos com a produção de conteúdo digital, Mireia, né? Eu lembro que a gente se conheceu, tu trabalhavas no conselho dos cadernos de bairro da Zero Hora, do jornal aqui do Rio Grande do Sul, bem, o maior jornal aqui do Rio Grande do Sul, né? E como é que tu chegaste lá e o que tu fazias lá? Eu cheguei lá muito estranho, tá? Vocês não riem da minha cara, mas foi hilário. Eu me aposentei e parei de trabalhar na área de RH, que nem eu trabalhava, por ser pedagoga empresarial, e aí, o que aconteceu? Antes de... Eu ia viajar. E aí eu olhei no encarte, na época que tinha aqueles classificados, tudo pequenininho que tinha no jornal, e dizia assim, procura-se pessoas que morem no bairro Moinhos de Vento para ser blogueiro. E eu de bom, eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa legal, né? E me inscrevi. E viajei. Nunca mais eu me lembrei disso. E quando cheguei de viagem, olhei o meu e-mail, e eu tinha sido selecionada, e a reunião era no outro dia. Aí saí correndo, aquela coisa toda, fui para a reunião, cheguei no jornal, na zero hora, né? Fiquei deslumbrada com aquilo tudo. E disse assim, onde é que é a reunião? Assim, 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 ah, é lá no tal andar. Entrei. Nunca tinha visto uma redação aqui, achei aquilo bárbaro. E uma sala cheia de jovens, com uma pessoa falando no meio da... Não, no canto da mesa. Aí disseram para mim, não, é ali. E eu digo, será? Não, é ali. Aí entrei. Digo, é aqui? É aqui mesmo, a senhora pode sentar. Me chamaram de senhora, de, putz, um monte de jovens, né? Aí ela perguntou assim, na época era a Mirella Nascimento e a Thaís Sardá. Elas, antes de começar a reunião, disseram assim, alguém tem uma pergunta? Eu disse, ah, eu tenho. O que é ser blogueiro que eu não sei? Sensacional. Tipo, eu entrei em algo que eu não sabia nem o que era, mas eu entrei. Devia ser alguma coisa legal. Bom, aí foi uma risada geral. A gurizada me adotou, né? Sim. Começaram a me ensinar a mexer. Tanto é que eu só mexia no celular, não sabia mexer em computador, nada. E aí começaram a me ensinar, me ensinar. Adorei, adoro tecnologia. E fui indo, fui indo e fiquei sete anos nos cadernos. Nos cadernos. Nos cadernos. Que legal. E isso foi lá no início. Mal estavam começando as redes sociais. Sim. Então, era um... Mal estavam começando os blogs, né? Sim. E eu não sabia direito o que era um blog. Então, eu fui saber falando com o pessoal... Fazendo com o pessoal da Zero Hora. Eu escrevia para o blog da Zero Hora, né? Sim, sim. E, na época, eu recebi muitos conselhos amáveis, tipo, dos vizinhos. Porque eu olhava os encartes nas quintas-feiras. Às vezes, o que eu falava era tão legal no online que eles passavam para o impresso. Para o impresso. Então, aí os vizinhos diziam, credo, trabalhar sem ganhar nada, como voluntária do Cadernos do Bairro. Eu digo, gente, vocês não... As pessoas só acham, assim, que tu tem que ganhar em espécie. Mas tem um outro ganho, que é bárbaro. Eu fiz horrores de amizades. Eu aprendi a mexer na tecnologia. Eu aprendi a falar com Deus e o mundo no meu bairro. Eu fiquei conhecida no bairro. Eu fiz amizades. Então, as amizades... Isso conta demais. Claro. Foi o início de uma trajetória, né? Foi o início de uma trajetória que eu não sabia nem que existia. Sabe? E foi. E foi aí. E aí, depois de sete anos, evoluiu. Não tinha mais o pessoal lá do bairro. Não. Decidi seguir carreira solo. Decidi seguir carreira solo. E, bom, tem o meu blog chamado Nos Passos da Maturidade. Que, na época, até foi para o... Ele era na zero hora, encartado na zero hora, no final do caderno. Eles davam sugestões de sites. E o meu estava ali. Mas eu montei isso para protestar. Eu adoro protestar. E eu montei isso para protestar. Porque eu achava um horror que eu tinha. Na época, eu já tinha já os meus cinquenta e poucos anos. Eu comecei com cinquenta. Na época, eu já tinha meus cinquenta e poucos anos. E eu me senti... E eu vi... Eu comecei a perceber que as pessoas me achavam invisíveis. E eu enxergava as pessoas, enxergava as coisas. E as pessoas não me enxergavam. E eu disse, como assim eu sou uma pessoa? Não é porque eu tenho cinquenta e poucos anos que eu não existo. E aí o blog foi para protestar. E eu protestei muito, por sinal. Ou seja, publicou bastante coisa lá. Fez e aconteceu. Coisas que eu publiquei na época de cinquenta e poucos anos. Agora, tem pessoas aqui que estão falando sobre menopausa. Sobre sexualidade. Isso tudo eu já fazia bem antes. Porque depois dos cinquenta, as pessoas acham que a mulher morreu para o mundo. Não faz sexo. Não... Sabe? Tem que se vestir como vózinha. Tem que se vestir como vózinha. Não botar um verdão. Hoje em dia, tudo bem. Mas antes não era, gente. É verdade. Foste bastante pioneira em começar a falar e mostrar esse tipo de coisa, né, Mireia? Sim. Aqui no sul, em Porto Alegre, no caso, né? Aqui no sul, não tinha quase ninguém. Eu fui a primeira aqui, né? Em mil nomes. Nem sei quando é que foi. Eu tinha cinquenta anos. Cinquenta e poucos anos. E aí, dessa fase tua solo, conta para nós, assim, os principais desafios, né? O que mais reflete esses preconceitos da sociedade no teu trabalho? Muitos. Conta alguns para nós. Tem muito preconceito. Gente, teve uma época que eu não vou dizer para vocês o ano, tá? Que eu não lembro. Teve um fotógrafo que quis tirar umas fotos, fazer um ensaio fotográfico comigo, de noiva. Mini Wendy, de pessoas maduras que queriam casar de noivas. Eu, para variar, como sempre fui revolucionária, na minha época, nos anos 70, eu não casei de noiva, né? E aí, o meu marido, quando eu me vi o vestida de noiva, eu ia dizer assim, bah, primeira vez que eu vejo tu vestida de noiva, porque a gente não casou assim, né? Sim. Eu casei com um vestido rosa salmão só para protestar. Mas tudo bem, né? Essa é a Mireia. E aí, eu me lembro que a estilista fez o meu vestido, lindo vestido, por sinal, e a gente estava se deslocando para o local das fotos, que foi na Biblioteca Pública de Porto Alegre, e na frente alguns jornalistas. E um deles disse assim, ainda bem que a estilista fez um vestido com um cinturão bem grande, porque ela está de tomara que caia, e já na idade dela já está tudo caído. Aquilo me bateu, assim, com um soco. Ele falou, e tu ouviu? Ouvi. Meu Deus! Ele estava à frente, eu estava atrás, com a maquiadora, e com, sabe, eu segurando o vestido para não sujar. E eu ouvi, aquilo foi algo, assim, que foi um soco no estômago. E eu digo, filha da mãe, né? O que ele está pensando? Eu sou uma pessoa normal, eu só tenho mais idade, e ele é um fedelho. E ele não tem absolutamente nada que ver com o teu corpo? E sem educação nenhuma, né? Porque se ele falou em voz alta... Uma violência, claro. É uma violência, foi uma violência contra mim, mas uma violência que eu digo, assim, bom, tudo bem, deixa lá. E eu fiz as fotos, foi muito legal, depois teve a exposição das fotos, foi bem legal. Mas eu senti o seguinte, como eu era blogueira, as empresas faziam as festinhas para lançar seu produto e me convidaram. Só que na época eu era a única, e só tinha jovens blogueiras. E aí eu chegava nos grupos, assim, aí tinha um grupo de jovens, né? E era bem o estereótipo da blogueirinha, né? Da blogueirinha. E aí a pessoa aqui, né, chegava toda feliz do grupo, aí saía uma, daqui a pouquinho saía a outra, e a pessoa aqui ficava sozinha. Aí eu respirava fundo, ia para outro grupo. E aí, oi, tudo bem, que não sei o que, que legal, daqui a pouco saía uma, daqui a pouco... E aí foi. Aí eu chegava em casa, chorava, chorava, e dizia para o meu marido, assim, eu não acredito, o que eu estou fazendo de errado? Eu acho que eu vou desistir, mas que barbaridade, esse mundo não é para mim. Aí eu dormia, no outro dia amanhã acordava, ah, mas eu vou mostrar que o mundo é para mim. E ia de novo, né? E assim foi. Hoje em dia não há mais esse tipo de discriminação, né? As pautas mudaram bastante, né? Mudaram bastante, mas eu sofri muita discriminação no início, bastante. Bastante mesmo, assim, de tentar desistir várias vezes e pensar depois. Não, eu estou lutando por um espaço que é meu de direito. E fui, né? Virei influenciadora digital. Virou influenciadora digital. E hoje em dia está super requisitada por grandes marcas, né? Sim. É que nem eu digo, a gente está na moda agora. Ser velho agora está na moda. Exatamente. É uma das pautas do momento, digamos assim. Agora imagina isso, 10 anos atrás. Foi bem ruim. Bem difícil. Bem ruim e bem inovador, na verdade, assim, né? Eu acho que toda ruptura, ela começa com as pessoas que têm coragem, que têm a resiliência e... É, tem... Como é que eu vou dizer? Tem... Garra. É? Porque é difícil. É. Quase uma teimosia, eu diria assim, no bom sentido. Todo início é difícil. Toda ruptura, que nem tu dissesse, para algo novo, diferente, é difícil. Mas a gente só tem que botar na cabeça o seguinte. Era isso que tu queria? É isso que tu quer? Então vai. E em que momento que tu percebeu, assim, que estava dando certo? Quando eu fui procurada, a Raquel Medeiros, não sei se... É uma moça que trabalha, ela é jornalista também. E ela me indicou para a WGSN, né? Que é uma... De tendências, de ver tendências, né? E eles entraram em contato comigo. E eu fui pesquisada por eles durante um ano sobre qual é o comportamento da mulher madura na sociedade e no mercado. Então eu fui pesquisada por eles durante um ano. Eles trabalham muito com tendências, né? Tendências, é. Na época, a tendência era que a pessoa madura seria o pá. Mas na época não era. Então aquilo me chamou bem a atenção, sabe? Aquilo me despertou assim... Gente, aí eu comecei a estudar, né? Então eu vi que aquilo ali era... Ia virar algo. E foi assim que eu vi que dava para apostar bastante. E apostei. Que legal. E o que tu diria, assim... A gente sabe que é natural que o corpo vai tendo algumas das capacidades reduzidas ao longo do tempo e tudo mais. Mas as pessoas não são iguais. Não. E hoje em dia também, assim, dá para fazer muita coisa que não depende de capacidades e tudo mais, né? É, assim... Gente, se vocês forem pensar assim... Ah, madura, influenciadora madura. Que máximo. Dizem para mim assim... Ah, que legal. Tenho bato alto astral. Tu tem um alto astral bom, isso e aquilo. Mas o meu corpo, gente, não consegue acompanhar a minha cabeça. Porque o corpo, inevitavelmente, ele adoece, ele enfraquece com os anos. É o ciclo natural. É o ciclo natural da vida. É. Mas a cabeça, não. Então, a gente não pode deixar a cabeça... Quer dizer, o corpo mandar na cabeça. A gente tem que deixar a cabeça mandar no corpo. No sentido de que eu posso, eu quero e eu vou. E o corpo senta. Existe cadeira de rodas. Existe cadeiras. Existe várias coisas que tu pode sentar e falar se tu não consegue andar, né? Então, por exemplo, eu tenho artrite reumatoide. Eu tenho dores monstras, né? E, às vezes, quando eu ia fazer palestras, eu pedia sempre que no palco tivesse um banquinho alto. Porque aí eu me escorava, né? Com o lado da bunda, assim, escorava. Parecia que eu tava... Mas é porque eu estava simplesmente desesperada de dor. Mas isso não deixava... E isso independe da idade também. Depende. Depende, né? Depende. Eu tinha 40 anos quando eu desenvolvi uma artrite. Eu era jovem. E, então, isso nunca me parou. Nunca me parou. Ao contrário. Mas eu ia. Mas eu ia. E o que tu dirias que são os principais estereótipos que acontecem com relação ao público 60+. Tem essa questão da limitação física? E muitos, né? Tem muitos que não têm a limitação física. Não, claro. Eu digo esses estereótipos. Que as pessoas partem do pressuposto que uma pessoa mais... Mas olha, tem a questão da aparência. Da aparência, né? A aparência. Problemas físicos, fraqueza, não anda tão rápido. Rugas. Acham que a pessoa com 60 anos já morreu para o mercado. Morreu para a sociedade. Ela tem que ficar em casa. Não! O que é isso? Uma pessoa de 60 anos está no auge da idade, né? Que nem diz a Silvia Ruiz, da UOL. Ela diz assim, quer ver? O nosso 50 anos é como se fosse... É a nossa adolescência. Mas sem ilusões. Olha! Sem ilusões. Claro, a sabedoria, a experiência. Eu acho bárbara ela falando. Ela tem cada tirada legal. Então, é bem isso, né? É bem isso. E o que tu avalias da tua vida atual? Principalmente a profissional, né? Que a gente está falando de uma atuação profissional tua, assim. Que tu sentes com vantagem com relação à tua profissão anterior, à tua atuação quando era mais nova. O que tu tem de vantagem? A vantagem é que tu tem mais paciência e sabedoria, né? Tu já consegue ver... E eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu sou de observar e eu sempre fui de observar. Então, assim, eu vejo que as empresas também, a indústria, comércio, a empresa, ainda está muito fechada. Elas estão abrindo. É como se fosse uma flor. Ela está abrindo para esse público. Porque daqui a 10 anos, gente, nós teremos mais vós do que netos. É, a pirâmide está invertendo no Brasil, né? Está invertendo. Isso é um dado demográfico bem importante. É, então, assim, se não se cuidarem, daqui a pouco... Eles só querem jovens para fazer. Então, assim, botam os cremes para as rugas. E quem está usando é uma jovem. Que não tem rugas. Que não tem ruga. Então, assim, eu sempre dizia, né? Que o meu sonho era chegar num local que agora já nem tem mais revista nos consultórios e tudo. É abrir uma revista e ter moda para mulheres maduras. Com o corpo que fica diferente, querendo ou não. Cremes, cabelos, para uma mulher madura. Sem os estereótipos, né? Por isso que vai se vestir daquela vovozinha do desenho animado, né? Com certeza. Se quiser, pode. Não, se quiser, pode. Tem gente que... Eu já gosto de um verdão, um laranjão, um rosão, assim, mas... Tudo dentro do... Sem ser aquela coisa ridícula, né? Mas... Na moda. Mas também se quiser ser ridícula. Se quer botar... Ser uma íris... É? Tudo bem. Ela é maravilhosa. É. A gente não tem, assim, aquela coisa da crítica. Criticar o outro porque é aquilo. Gente, não... Hoje em dia não tem mais essa, sabe? Que nem... Não tem mais isso. Hoje a gente é livre. É. E eu diria que, assim, a gente está falando já de aparência, mas... Tem essa questão de ser 60 a mais, mas também de ser mulher, que já é... Já está em desvantagem na sociedade, no mercado de trabalho. Né? E eu acho que os estereótipos são muito mais fortes, né? É. Assim... Como é que eu vou te dizer? Eu acho... Primeiro que eu adoro trabalhar com jovem. Porque jovem é ousado. Jovem gosta de desbravar. Nada vai impedir o jovem. Ele tem isso na cabeça. E já o mais velho, ele é o quê? Ele já é mais centrado, mais calmo. Então, essa fusão... Essa fusão é bárbara. Por quê? Porque a gente pega a ousadia do jovem e a calma do mais velho. E isso é bárbaro para as empresas, para a vida. As empresas precisam ver o seguinte. Que o jovem leva toda aquela... Pá! O jovem jornalista, o jovem de RP, publicitário, ele tem aquelas ideias, aquelas coisas. E a pessoa mais velha diz, não, mas tudo bem. Jogar para cima esse produto, ele vai cair coisinhas e a pessoa que está... Vai cair floquinhas, a pessoa que está fazendo não dá. Ah, é verdade. Como é que a gente pode... Não, mas a gente pode jogar em linha, sabe? Em linha diagonal. Então, essa junção, essa união, isso é bárbaro para as empresas. E pena que elas não estão pensando total nisso. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a gente chegou num ponto central da nossa conversa, né? Por que a gente está com uma influenciadora digital que produz conteúdo para um público externo num podcast que tem foco em endomarketing, comunicação interna e recursos humanos? É porque a gente precisa mudar a nossa forma de olhar para isso. Com certeza. E nós, como profissionais dessa área, somos influenciadores internos dentro das empresas. Então, a gente precisa transformar o nosso olhar. E nada melhor do que conhecer aí um exemplo de inspiração extremo para a gente entender um pouquinho as potencialidades. E essa questão de juntar o frescor da juventude com a questão de ponderação da maturidade é sensacional. É um dos pontos, assim. Agora, vamos tentar trazer um pouquinho, Mireia. Tu tens muitos seguidores, seguidoras, né? O teu público-alvo que busca uma inspiração, busca a representatividade. Então, a Mireia é um exemplo. Eles devem fazer vários comentários, devem conviver com muitos deles. O que tu percebes, assim, que são as dificuldades que acontecem para essas pessoas no mercado de trabalho? As barreiras. As barreiras são de sempre, né? As pessoas acham, as empresas acham que elas são velhas. 50 anos está fora do mercado. E não é bem assim, gente. 50 anos é uma adolescência na maturidade. E as pessoas, e as empresas acham que não dão bola. Tem um baita de um currículo e não vale nada aquele currículo. Como assim não vale nada? Aquela caminhada que aquela pessoa fez vale muito. E vale muito para o mercado, sabe? Vale muito para o mercado. O mercado tem que se dar conta disso. Que a experiência vale mais do que a inexperiência. É uma coisa tão banal dizer isso. Mas é o que vale. É o que traz um retorno para a empresa. Os meus seguidores, as mulheres que falam muito comigo, elas falam com muita tristeza. Muito dó. Uma desolação. É uma descrença na sociedade. Porque é como... Eu só posso imaginar, eu não consigo sentir isso, mas é uma perda de utilidade. Eu não sirvo. A sociedade está empurrando esse público. Quer dizer, a sociedade quer empurrar esse público. O público não se deixa empurrar. Não. Porque eu sempre digo assim, né? Eu sou da geração baby boomers, né? Depois da guerra, né? Nos anos 50 e poucos. Então, a gente foi uma geração obrigada a botar, arregaçar as mangas, ir para o mercado de trabalho, porque os homens estavam estropiados, foi uma geração muito ruim. E a gente brigou pela pirulante concepcional, brigou pelo jeans, brigou pela queima de sutiãs, que a queima de sutiãs é algo assim, que é só para dizer que a gente era livre, né? E tem uma história também, que a tal da foto da queima de sutiãs foi... Na verdade, estavam tentando material para fazer uma fogueira, ter uma coisa assim. Mas ficou simbólico. Ficou simbólico, assim como as mulheres se dando a mão, se dando a força, caminhando para falar da liberdade, né? Liberdade sexual e tudo. Que foi um avanço bárbaro na sociedade, né? Imagina tu conseguir não ter filhos, não ter aquela carreninha de filhos que fica... Então, assim, nós fomos uma geração que lutou pelo seu espaço. Então, hoje eu me considero uma old boomer. Uma velha, né? Uma mais velha, nascendo... Que nasceu. Então, a gente estava acostumada a brigar. Então, a minha geração está brigando pelo seu espaço agora. E essa geração que está brigando pelo espaço, não é por querer brigar pelo espaço. Não, é porque a gente existe. A gente tem vontade, a gente tem força, a gente tem energia, a gente tem conhecimento. E, ao mesmo tempo, nós estamos abrindo caminhos atrás de nós para esses jovens que estão aqui hoje começar a trilhar ele já mais aberto e depois alargar, se quiser. Até porque os jovens que estão aí hoje vão viver muito mais, né? Então, esses 60 a mais aí não vai ser 20 e poucos anos, vai ser 40 e poucos, né? É, vai ser bastante ainda. Vai ser bastante, é. Então, assim, eles já sabem, porque o meu público tem muita gente jovem que me assiste, que me acompanha. E eu acho isso muito legal. Eu acho isso bárbaro. É sensacional. E, às vezes, a gente, eu me inspiro muito, né? Em público, assim, com produtores de conteúdo mais velhos, na questão da garra, da energia, da disposição e do entender que a gente também precisa cuidar da gente hoje em dia. Com certeza. Do nosso corpo hoje em dia, para que ele possa acompanhar a nossa cabeça daqui a 20, 30, 40, 50 anos, né? Com certeza. Mas eu tenho um dado aqui, bem triste, tá? Que da Pesquisa Nacional Pura Mostra de Domicílios aqui no Brasil, no fim de 2019, 57% dos profissionais entre 55 e 59 anos estavam empregados. Então, a gente tem aí 43% dessa faixa etária que não estava empregada. E que, provavelmente, muitas dessas pessoas não só desejariam, como precisariam. Sim. Trabalhar, né? O mundo mudou. É. A sociedade mudou. A pandemia fez com que a gente mudasse. Assim, a gente tem as coisas boas e as coisas ruins nessa mudança. Mas agora é a época do empreendedorismo. Agora é a época de empreender. Há muitos anos atrás, eu ouvia meu pai dizer assim, Ih, quando tu for mais velha, que nem a minha idade... Hoje meu pai tem 90, mas na época que ele tinha a minha idade, ele dizia assim, não vai existir mais trabalho. Quer dizer, não vai existir mais emprego. Vai existir trabalho. E eu dizia, como assim? É tudo a mesma coisa, sabe? Eu pensava. E hoje em dia eu entendo. Existe trabalho, né? Mas não tem emprego. Então, as pessoas vão ter que começar a ver como elas vão se adaptar nesse novo método de sobrevivência. De vivência e sobrevivência. E eu ia comentar, assim, a gente fala em empreendedorismo, muitas vezes tem um ar romântico que envolve um ar, assim... Basta, empreendedor é horrível. Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Mas muitas vezes, na sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, é a única forma de se sobreviver. E de talvez prosperar também. Sim, as regras estão mudando. O mundo tá mudando. Então, o importante pra quem tá no mercado de trabalho hoje e que vai acabar ficando mais velho... O que que tu darias, assim, de recomendações? Acho que primeiro ficar antenado nas tendências? Não, a gente tem que ficar antenado em várias coisas. As tendências é a principal. O que que vai acontecer... Ler bastante, ver... É que nem eu sempre digo, a gente tem que aprender sempre. E eu agora tô entrando numa nova faculdade porque eu quero aprender como é que a tecnologia funciona mais. Eu vinha perguntando pra Mireia como que ela tem paciência pra entrar numa nova faculdade hoje, porque não sei se eu teria, né? Mas, enfim, fica aqui a minha admiração. Tipo assim, ou tu aprende sozinha, ou tu aprende com alguém que te direcione, né? No caso, essa universidade que eu vou entrar, me aceitou como uma aluna... Com perfil mais de ouvinte, né? Mais de ouvinte. Então, assim, eu disse, ó, eu quero entrar. Ah, mas aí vai ocupar o lugar. Não, mas eu pago como se fosse um aluno normal. Mas eu quero aprender, não quero fazer provas, não quero fazer trabalho em grupo, que eu não gosto de fazer trabalho em grupo na universidade. Porque trabalhar em grupo é muito bom, fazer trocas é maravilhoso. Mas hoje eu diria assim, ó, ficar de butuca ligada nas tendências e no que que pode dar. E voltar, como é que eu vou dizer, não ficar no bem bom, assim, ah, eu tô empregada, eu tenho carteira... Comodismo, né? Comodismo, comodismo, gente, mata. Essa criatividade mata a pessoa completamente, porque ela se acomoda de um jeito que ela chega em casa depois do trabalho, toma um banho, bota um chinelo, bota um pijama e vai pra frente da televisão. Só que o mundo tá girando, o mundo tá vivendo, o mundo tá acontecendo coisas. Então, essa acomodação eu acho que as pessoas não deveriam ter. Elas deveriam descansar, com certeza, a gente precisa descansar, mas não desse jeito. É a minha opinião, né? É, legal a gente ouvir as pessoas que estão aí. Aqui tem gente que gosta de ser, de trabalhar com a CLT, com a carteira assinada, chegar em casa. Tem gente que tem esse perfil. Por exemplo, eu nunca tive esse perfil. Sim, mas não quer dizer que não possa se informar, não quer dizer que não possa ter um projeto paralelo, não quer dizer que não possa fazer planos. Com certeza. Ainda mais hoje em dia que tá tudo tão acessível, né? Por exemplo, cursos. A gente tem, né, tu estás optando por uma universidade, mas a gente tem muita coisa de graça por aí. A gente vai online, quer ficar na frente da TV, quer ver a novela e estudar a apostila ao mesmo tempo, também dá. Tranquilo, sabe? Tem muita coisa gratuita. Muitos cursos. A URG está oferecendo muitos cursos gratuitos. Várias empresas oferecem cursos gratuitos. Então, tem que se jogar nisso. Tem que se jogar nisso. O empreendedor, ele tem que ver que ele tem que empreender, mas ele tem que vencer. Ele tem que matar o leão por dia. Quer descansar? Dá um jeitinho ali, fica dois, três dias num outro lugar, numa outra cidade. Ou, sei lá, vai pra um lugar. Descansa aqueles dias e volta. Porque isso é vida. Isso é vida. Não deixa a gente doente. Tem a ver com a essência do ser humano, né? Que é o produzir. O produzir. O ser alguém. É. Será algo para a sociedade e pra si próprio. E é óbvio, desde que faça sentido pra aquela pessoa. Ah, sim. Eu sempre digo assim. Tem gente, por exemplo, as mulheres falam muito agora, estão batendo muito na... Na, como é que se diz, aquela harmonização... Meu Deus. Como é? Harmonização facial, né? Facial, é. Que as pessoas, as mulheres estão ficando desfiguradas, né? É um horror. Mas, assim... Ah, mas eu gosto, eu quero fazer uma plástica. Então, faz. Faz a plástica. Ah, só entende por que que tu tá fazendo, né? Só entende, só vê. E fica... Como é? Assume as consequências. É. Mas, assim, nada hoje em dia é tão proibitivo, assim. A gente tem a liberdade, gente. A liberdade é algo maravilhoso. Só que tem que ter consciência nessa liberdade. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Viver em sociedade é assim, né? Viver em sociedade é assim. E compartilha com a gente um pouco da tua rotina hoje em dia, assim. Como é que é o teu dia a dia? Bom, gente, eu tenho uma assessora que se chama Bruna, que me cobra o tempo inteiro. Tipo, eu tenho que fazer foto. Ninguém disse que era fácil, né? Então, né? Não, não é fácil. E outra coisa, ser influenciadora digital não é ali botar um sapatinho, uma roupinha e tirar foto. Não, pelo menos eu não sou assim, né? Eu trabalho bastante. Eu trabalho muito. Eu tenho que ler muito. Eu tenho que estar sempre por dentro de tudo, né? Jornal, TV, tudo. Eu faço... Eu faço... Eu dou indicações de filmes pras pessoas. Então, eu tenho que ver os filmes, né? Eu tenho que ver os filmes. Eu não gosto de dar indicação sem eu ver o filme. Então, eu tenho que ver o filme pra ver a lição que aquele filme tá dando, pra dar. Eu tiro fotos. Eu tenho que fazer vídeos. Então, assim, eu tenho que cumprir a agenda das empresas que me contratam pra falar sobre determinado produto. E são empresas muito grandes. São. Com nomes no mercado e que devem ser exigentes também, né, Mireia? São exigentes. São bem exigentes. Então, assim, não é brincadeira. Não, eu não tô brincando. Eu tô trabalhando. Eu tô empreendendo, sabe? Eu tô trabalhando. Então, as pessoas têm que ver o seguinte, que o influenciador... Primeiro eu. Primeiro a gente. A gente tem que ver o seguinte. Vamos mudar. O influenciador influencia. Então, ser influenciador não é ser influenciador. Não, tu tem que ter na tua cabeça que tu tá influenciando alguém. E isso é uma coisa muito séria. É muito séria tu influenciar alguém. Então, tu tem que ter isso na tua cabeça. Então, quando eu vou trabalhar, que eu vou falar de determinado produto, eu tenho que saber se aquele produto de fato é bom. porque eu vou influenciar alguém a comprar aquele produto. Então, esse é o meu lema. Eu influencio, mas com consciência. Sempre. Sensacional. Mas fala um pouquinho mais, então, da tua rotina. Bastante trabalho? Bastante trabalho, bastante foto, bastante vídeo. Às vezes, eu não quero me pintar, não quero botar... Quero ficar com o rosto lavado, de pijama largada. Dá vontade, sabe? Às vezes, a gente não quer trabalhar, mas aí tem que trabalhar. E quando eu não quero, eu deixo coisas preparadas, prontas lá, guardadinhas, que a Bruna guarda, porque eu digo, hoje eu vou ficar atirada no sofá e sem fazer nada. Mas a gente tem o trabalho, é assim, tem que olhar nas empresas, mandar orçamento para a empresa, ver se a empresa quer trabalhar com a gente ou não, se interessa ou não. e você tem que saber receber muito não. Eu recebo muito não. Eu recebi muito não. Então... E isso não te impediu de seguir em frente? Não, porque eu acredito no que eu faço. Olha, vai da lição aí. Eu acredito no que eu faço. Eu acredito que eu estou influenciando alguém para o melhor. Eu tenho na minha cabeça que eu vou abrir caminhos para os jovens que estão vindo atrás na sociedade. Isso eu tenho na minha cabeça. Não sei se é porque eu tenho filhas jovens. Eu tenho uma filha de 42, uma de 40 e uma de 39. Então, assim, eu acho que eu estou... Eu, na minha cabeça, eu tenho que abrir caminhos para esses jovens que estão vindo. E até os jovens mais jovens. Até a minha neta. Às vezes, ela me acha assim... Vovó, tu fez isso! Porque as minhas filhas acham legal o que eu faço. Mas, no início, elas tinham muita vergonha de que eu fosse a mãe delas. Porque eu sempre fui muito de... Bota a cara. Vamos lá, faz isso, faz aquilo. Eu, com o neto, brinco. Eu brinco de fazer vozes, caricatas. Eu conto histórias. Eu vejo desenho animado, que eu adoro desenho animado. Eu dou risada. Eu me transformo na vovó mi, que nem eu chamo. Mas, de qualquer forma, é do jeitinho da Mireia, né? Ah, do meu jeito, né? Então, assim, eu acho que é isso. Se intergarra e isso dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho, muito tempo, né? Muita frustração. Não vou dizer que eu não tenha frustração. Tenho. Porque, às vezes, eu acho aquela empresa legal, aquele produto legal. E aí eu mando, assim, o meu media kit, tudo. Nem respondem para ti. Nem dizem assim, ah, muito obrigada. Nós vamos ficar no nosso arquivo. Não. Te ignoram. Isso é uma falta de educação. Para mim, eu acho. Uma falta de educação e uma falta de tudo com o profissional, né? E isso eu acho que as empresas têm que começar a mudar. Porque eu trabalhei muitos anos na área de RH e eu vejo que um retorno é fundamental e educacional. Isso rende um episódio inteiro, né? Só a gente falando da humanização do RH e tratar as pessoas. Muito, muito, muito. A gente falou sobre as barreiras que as pessoas têm no mercado de trabalho, as pessoas 60 a mais. Mas o que tu acha que elas agregam às empresas? Por que tem que se começar a olhar para isso, né? Digamos assim, aumentando a população dentro das empresas com mais de 60 anos. O que as empresas têm a ganhar com isso? Muito. É que nem eu disse antes, né? A empresa com os jovens e a pessoa madura, ela ganha muito. Ela ganha demais. Porque o produto dela vai estar... Vai ser visto pelos jovens e pelos maduros. E a junção do jovem com o maduro dá muita... Dá muita liga, dá muito samba, gente. Dá muita coisa legal. Muita coisa legal. E eu acho que as empresas, se não mudarem, elas vão decair algumas. Porque o nosso público, a nossa sociedade está envelhecendo muito rápido. Hoje em dia, ninguém quer mais ter tantos filhos ou não querem filhos, né? Eu tenho filha que não quer filho, né? Então, está diminuindo os jovens. E aí, quem é que vai tocar as empresas? Quem vai tocar? Então, elas têm que ser... Isso é a perspectiva de tendências, né? Isso tem que ser olhado. E já foi falado isso há muito tempo. E agora está dando uma aquecida no mercado, digamos assim, né? Se voltou a atenção aí para os prateados. Fala um pouquinho sobre isso, assim. O que você nota de mudança de 10 anos para cá? Olha, de 10 anos para cá, as pessoas começaram a olhar... Começou a ficar bem forte a economia prateada, né? Nós temos aqui no Brasil a Hype 50+, que é uma empresa de pesquisa que fala bastante sobre isso, né? Vocês podem até procurar no site ou no próprio Instagram, que vocês vão ver. A Hype 50+, é uma empresa de tendências, pesquisas aqui de São Paulo. Aqui não, lá de São Paulo, né? Onde eles mostram isso, que a economia prateada é uma economia que vai dar... Que dá muito certo e vai dar muito certo. Os prateados são as pessoas de 50 a mais, de 50 em diante, né? Porque as pessoas falam assim, ah, economia prateada. Acham que é porque as pessoas que têm cabelo branco. Porque muita gente agora, na pandemia, deixou cabelo branco, né? Se eu disser pra vocês que eu usava cabelo branco, assim, tipo... Tipo... Descolorido. Alguns anos atrás. Depois eu enchi o saco e comecei a pintar novamente. Aí disseram pra mim, credo, antes tu era branca quando ninguém era branco, e agora tu é dourada quando tá todo mundo branco. Eu digo, sim, mas é que há anos atrás eu já tava percebendo algumas coisas. E agora eu resolvi mudar de novo. Porque é o que vai acontecer. Eu não acho errado tu ficar mais jovem, a tua aparência, pintar o cabelo pra ficar melhor. Quem quer que fica com o cabelo branco, que fique. Tudo bem. É a liberdade, né? É a liberdade que a gente tem. Isso é bárbaro. Então, assim, ó. A economia prateada é uma economia... É o que nós távamos falando antes, sabe? Nós estamos no páreo. Nós estamos no mercado. Nós estamos aí. Você só tem que nos enxergar. E apostar. Sensacional. Com relação a essas questões mais tecnológicas, assim, a gente sabe que nem todo mundo que tem mais de 50, de 60, é como a Mireia, que tá aí colocando a cara a tapa há muito tempo e querendo aprender. Tem gente que tem uma curva de aprendizagem aí, né? Ah, sim. De que forma tu acha que as empresas, e agora pensando em termos de empresas que contratam pessoas pra trabalharem dentro delas, podem facilitar isso? Tu vês algum tipo de fórmula? É a junção do jovem com o mais velho. Ah. Por quê? Tu, por exemplo, eu trabalho com a Bruna, que sabe mexer na internet barbaramente. Ela sabe truques, faz isso, faz aquilo, faz vídeos bem legais que ficam, as empresas adoram os videozinhos que eu pareço assim e não sei o quê. E eu só fiz assim e ela faz uma... Então, assim, nós não somos da era digital. A gente pode ser um pouco digital, mas o jovem é completamente digital. Essa junção é bárbara. Então, eu comecei a trabalhar com alguém junto comigo, bem mais jovem, com a idade das minhas filhas, porque sabe mexer e sabe fazer muitas coisas na internet que eu não sei. Mas eu aprendo, mas eu não sei. Mas eu sei fazer as entrevistas, eu sei fazer a divulgação do produto, né? A parte em que tu agregas valor de verdade, né? E ela faz a outra parte. Então, essa junção é bárbara. Sensacional. Essa junção é bárbara, porque essa junção dá o resultado que a empresa quer. Existe um conceito aí em algumas empresas que se chama de mentoria reversa. Não sei se te ouviu se falar. Já. Juntar ali pessoas sênior e muitas vezes que estão na alta gestão com pessoas muito mais jovens e que tem essa cabeça disruptiva, né? Pra fazer um processo contrário. Eu vou te influenciar e te dar uma mentoria pra te mostrar como... Porque a gente tá falando aqui de coisas mais técnicas, mas tem uma forma de pensar também do jovem que é diferente e que... Sim. Né? É inerente ao jovem isso. Assim como foi inerente a gente quando era jovem. Né? Claro. Tipo assim, eu quando era jovem pulava muro do colégio e ia levantar bandeira pela liberdade. Hoje em dia, os jovens tem outra... Tem um Facebook pra fazer isso, né? Na minha época não tinha isso. Então a gente fazia de outro jeito. Protestava de outro jeito as coisas que eu achava que era certa. Né? Nem sempre eram. Mas... Eu achava que era, até me provarem que não era, eu mudava. Mas assim, eu fui jovem. E que faz parte, né? Faz parte do processo todo de... De crescimento do ser humano. De amadurecimento e de mudança da sociedade. E de mudança da sociedade. Com certeza. Com certeza. Então essa parte, assim, da mentoria do jovem com a pessoa mais velha, da alta gerência, é muito legal. Eu acho bárbaro isso. Eu também acho um conceito sensacional. Eu acho muito legal. Principalmente as empresas que querem... As maiores, que as mudanças acontecem de forma mais lenta e que querem passar pela... Se fala em transformação digital, né? Nesses conceitos, assim. Então vamos a gente que tá dentro de casa mesmo, que tá chegando aí cheia de vontade pra influenciar. Com certeza. Esses tempos, por exemplo, eu mexo muito no celular, né? Eu tenho tudo no celular. O celular, pra mim, é a minha ferramenta de trabalho. E eu nunca tive um notebook, sabe? E o meu computador, no meu escritório, daqueles grandes, os antigos, aqueles grandões, ele é superpotente. Eu já mandei botar não sei quantos HDs, né? Pra aumentar, porque... E eu comecei a ver que eu não mexo quase nele. Eu mexo mais no celular. Aí, esses dias, eu pensei... Bah, eu podia ter um notebook que poderia fazer, às vezes, do meu computador grande. Aí eu pensei assim... Quantas pessoas da minha idade não têm esta oportunidade ou não sabem mexer em algo menor, com a letra menor, com as teclas menores? Aí eu mandei uma sugestão pra uma empresa aqui do Sul, de computadores, dizendo... Gente, quem sabe a gente faz um trabalho, uma permuta, vocês me cedem um notebook. E eu começo a mostrar pras pessoas de mais idade como é que a gente pode fazer, mexer nisso, levar, carregar com a gente, né? Nem responderam. Nem responderam. Então, assim, eu vejo, às vezes, que o mais velho quer mostrar alguma coisa. E a empresa emperra. Mas a empresa poderia vender quantos notebooks pra essa geração que vem de mim ou atrás de mim, sabe? Então, assim, é umas coisas que eles não pensam nisso, né? E eu acho uma pena. Então, aí eu vou pra celular mais moderno, vou no celular mais moderno, menor. E paciência, né? E a Bruna faz um curso que ela ensina as pessoas mais velhas a mexerem... Que legal! Nessas ferramentas do celular, porque nem sempre elas sabem, principalmente aplicativos. Eu compro numa loja de departamentos aqui em Porto Alegre, eu chego lá na loja, escolho o produto, vamos... Um exemplo. Essa blusa, vou lá, pego no meu celular, no aplicativo, comprei a blusa. Na saída ali da loja, ele só escaneia a parte que o quer recode. Saio da loja, não chego nem no caixa. Vê que como... E não é tão complicado alguém, precisa só ter te mostrado uma vez como que funciona. Uma vez eu cheguei na loja, gostei de uma blusa, a moça disse assim, ah, só tem no site. E eu disse, ah, como é que eu faço, então? Ela disse, a senhora não tem o aplicativo? Eu disse, não. Ah, é fácil. Ela baixou comigo o aplicativo, e a senhora vai fazer assim, quer ver, ó. Assim, 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 me explicou. A outra vez eu fui na loja, e disse que tu podia me explicar novamente que eu esqueci, e ela foi e me explicou. Dali em diante, eu compro assim. É simples. A gente precisa ter a consciência. E ela é uma jovem que explicou pra uma pessoa mais velha. Sim. Conta um pouquinho, Mireto, a tua rede social mais forte é o Instagram? É. Tu estás também no Facebook, no Twitter? Sim, eu tô no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. E o TikTok? Já tentou se experimentar por lá? Não gostei. Só faço Reels. O TikTok. Que é o conceito do TikTok? Eu tentei, e aí me atrapalhei, e aí eu cantei uma música da Rita ali no dia do rock, que eu gosto, aí eu cantei a música ali no TikTok, deu tudo errado, e eu não gostei, e aí parei, e aí eu fiz um Reels da mesma música, homenageando o dia do rock, né? Mas aí eu fiquei só no Reels. O TikTok eu não fui. E, Mireto, não és nem consumidora do TikTok, não? Não. Não, eu vejo pessoas que fazem, né? Não, isso eu vejo, claro. Só que eu não... É claro, mas eu não uso? É por isso que eu tô te perguntando assim, no sentido de que, pra mim, ainda é uma coisa muito de gente jovem. Eu não me adaptei, entendeu? Não, eu não me adaptei, mas eu assisto o TikTok, sim. Assisto, acho bem legal. Mas não gostei, não fui. Ainda, né? Aposto que daqui a um tempo... Ainda, mas eu tenho muita coisa pra fazer, muito trabalho, muita... Por exemplo, o Facebook. Eu não escrevo mais no Facebook, nem entro no Facebook. Eu... O meu Instagram direciona pro Facebook, então, tudo que eu coloco, o que eu posto no Instagram, vai automaticamente pro Facebook, né? Então... Porque ficou mais como minha ferramenta de trabalho, de retorno profissional, o Instagram. E o LinkedIn. E o LinkedIn. Ah, o LinkedIn, eu vou dar uma olhada lá no teu LinkedIn também, né? No LinkedIn também. O LinkedIn é muito legal também. Eu acho muito... Pena que, às vezes, as empresas também acham legal, muito bom esse teu posicionamento, assim, 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 mas fica nisso. Aí tu mota pra empresa, assim, ah, eu gostei do produto de vocês, quem sabe a gente faz... É broxante, gente. Ui! É. Mas acho que também faz parte aí e... Tá aquecendo, né? Tá... É um mercado que tá sendo descoberto. Eu já... É, isso eu já pensei esses tempos, assim. Mireia, eu botei na minha cabeça. Tu nasceu pra abrir a estrada, então abre a estrada. Vai, abre a estrada e deixa que os outros usufruam. É isso aí. E se tu não pensar assim, tu para, tu desiste. Sensacional. A gente tá chegando no final da nossa conversa, super inspiradora, super animada. Eu queria ver se tu queres deixar uma mensagem aí sobre esses temas que a gente tá conversando pra essa geração que tem 20 e poucos anos e tá tomando conta do mercado de trabalho agora e tá começando a tomar decisões, né, com relação ao público 60+. Primeiro, gente, respeitem as pessoas mais velhas. Chega a ser ridículo ter que falar isso, mas é necessário. É necessário. Respeito pras pessoas mais velhas é algo saudável, educativo e muito bom pra vocês no futuro. Porque a gente abre caminhos pra vocês trilharem. Vocês não têm emprego agora, mas os mais velhos também não têm emprego. Não é só vocês que não têm emprego. Se juntem com os mais velhos. Observem, peçam conselhos. Tentem fazer as coisas certinhas no sentido de que vocês vão ter alguém por trás. O mais velho ajuda o mais jovem. Assim como o mais jovem, vocês não têm noção como vocês ajudam nós, mais velhos. Vocês não têm noção que vocês são bárbaros pra nós. Então, acho que há respeito, tem que haver um respeito entre o jovem para o velho e o velho para o jovem. Isso daria, assim, sei lá como é que eu vou dizer pra vocês, daria muito resultado. A sociedade sairia muito, ganhando muito com isso. Então, gente, é difícil a vida? Muito difícil. Mas a gente tem que seguir em frente e outra coisa. Vamos empreender. Vocês têm tudo fresquinho na cabeça. Vamos empreender. Faca e o queijo na mão, né? Faca e o queijo na mão. É só querer. E não desistam. Não vocês vão escutar muito. Muito, 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 muito. Mas a gente tem que ter na cabeça o seguinte. A vida é 100%. 50% é não. Vai atrás dos outros 50% que é sim. Olha, sensacional. Mireia, e pro público de RH das empresas, gestores em geral, que estão selecionando pessoas no mercado de trabalho? A gente sabe que tem todo um mundo de empreendedorismo. Mas também tem essas empresas que estão começando a olhar pra isso. O que que tu diz pra eles? O que que tu dirias? Qual é o recado? Sejam a cabeça aberta, gente. A cabeça aberta. Não tem esse negócio de dizer assim, não quero gordo, não quero velho e não quero negro. Porque existe isso dentro das empresas de RH. Existe muito. Existe muito. Eu trabalhei nesse ramo e é dolorido de escutar quando um gestor chega e te diz isso. Tu não contrata esse, aquele e aquele. A diversidade é algo bárbaro na nossa sociedade. A gente tem que aprender a lidar com as diversidades. Então, assim, as diversidades ensinam muito a gente. Então, gente do RH, por favor, deixem isso de lado. competência todo mundo tem. Uns a mais, uns a menos, mas procure a competência. Se fixe na competência daquela pessoa. Não na sua cor, no seu grau, no seu, como é que se diz, na sua opção sexual, na sua opção física, nem sempre opção, mas no seu físico. Se fixe mais na competência da pessoa. Isso vai valer muito a pena e a empresa vai ganhar muito com isso. Perfeito. E eu gostaria de fazer um complemento aqui, indicação de um episódio para quem ainda não assistiu. O episódio 11 do podcast Ando Marketing Brasil, que a gente falou sobre vieses inconscientes, estereótipos na tomada de decisão. Porque nem sempre vai ser ah, eu estou eliminando essa pessoa porque ela é mais velha, eu estou eliminando porque ela é negra, eu estou eliminando porque ela é gorda. Nem sempre. Às vezes é alguma coisa que está agindo lá atrás, que já tomou a decisão por nós. Então, a gente precisa também desmanchar isso, né? Sim, que a gente é o final. Exatamente. Quem está recrutando ali é o final. Pensem sempre nisso. Não é nós. É o final que foi dito para nós fazer aquilo ali. Que eles querem aquilo ali. É. Exatamente. É. Mireia, então, qual é o teu arroba? Deixei para o pessoal. Arroba Mireia BRG. E aí, pessoal que trabalha dentro de empresas e tem contato aí com áreas de marketing, estiverem procurando, influencers 60+, fica em super indicação aqui. Estou aqui. Para todos os tipos de jobs, né? Mireia, mas é importante que a gente vinha falando também que a Mireia faz trabalho só com marcas e produtos que se identificam, que fazem sentido, né? Sim. Não adianta me procurar. Eu tenho muita gente me procurando para fazer empréstimo para pessoas aposentadas. Eu não trabalho com isso porque eu não concordo com isso. esse é um exemplo, então... Mas ela está super aberta para conversar e ouvir as propostas menos as relacionadas a empréstimo, pessoal. Não. Essas não. Que legal. Te agradeço muito pela tua presença aqui, a tua participação. Eu também adorei. Eu adorei te reencontrar. Espero que o público tenha gostado também, né? E mandem recados. Olha lá, botem os comentários quando for ao ar porque eu vou adorar ler. Indiquem também esse episódio para seus pares, para outros gestores, para quem está trabalhando com diversidade, para quem quer entender melhor a diversidade. Eu acho que é através de exemplos assim e de reflexões como essa que a gente vai quebrando, né? É muito além das teorias. Com certeza. Que legal. Obrigadão, Mireia. De nada. O podcast Andomarketing Brasil, então, fica por aqui. Sigam a gente arroba Andomarketing Brasil em todas as redes. Lembrando que o podcast Andomarketing Brasil é patrocinado pela Pixmed, startup de tecnologia com foco em comunicação interna, é arroba pix.media. Sigam a gente por lá, fiquem por dentro dos conteúdos que a gente produz por lá também. Um abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.